É notícia em dois minutos. A Receita Federal liberou o pagamento de mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de vários exercícios anteriores. O crédito bancário para 44.966 contribuintes é no valor total de R$ 100 milhões. Cerca de R$ 74 milhões são destinados a contribuintes que têm prioridade legal. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site gov.br barra Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. A Secretaria de Comércio Exterior divulga na próxima quinta-feira, dia 3 de março, os dados preliminares da balança comercial do mês de fevereiro. Por esse motivo, não haverá divulgação da balança semanal nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro. A partir das 13h15 da tarde, haverá apresentação dos dados e entrevista coletiva virtual com a participação do Subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Erlon Brandão, e do Coordenador-Geral de Estatísticas, Saulo Castro. A coletiva será transmitida no canal do Ministério da Economia, no YouTube. O Brasil atingiu, neste domingo, dia 27, mais uma marca histórica na campanha de vacinação. Mais 460 milhões de vacinas Covid-19 foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. O número é fruto de um processo logístico complexo, coordenado pelo Ministério da Saúde, para que as vacinas cheguem até a população brasileira em tempo recorde. Como resultado do avanço da imunização, a cobertura vacinal já ultrapassa 90% da população acima de 12 anos com a primeira dose e 83% deste mesmo público com o esquema vacinal completo ou dose única. Até agora, mais de 53 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço, aplicada quatro meses após a segunda dose. Nesta semana, o primeiro lote de vacina contra a Covid-19, 100% nacional, com 550 mil doses produzidas pela Fiocruz, será distribuída às unidades federativas. A entrega do primeiro lote fabricado com ifa nacional e ingrediente farmacêutico ativo marca a autossuficiência do Brasil na produção de imunizantes. da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.